Bora pra vinheta logo que hoje nosso grande personagem fora de campo resolveu dar uma polemizada antes da decisão mas eu acho que tem muito mais aí no que o Thiago Nunes falou do que realmente as palavras dizem Logo depois do jogo eu fui dar uma dormida e quando acordei peguei minhas redes sociais e tal, os grupos do Atlético, Twitter muita gente repercutia na declaração do Thiago Nunes fui ler, realmente é uma declaração que em certo ponto assusta mas ontem no Pool de Trex eu vou botar até o link aqui na descrição pra vocês verem que eu participei e tal muito se falou sobre contexto contexto pro jogador se destacar contexto pro time chegar à final e eu fui tentar entender o contexto dessa declaração do Thiago Nunes e a melhor maneira de fazer isso era vendo toda a coletiva não adianta você pegar uma aspa e solta pra tentar se apavorar ou pra tentar fazer oba-oba ou pra tentar se desesperar antes de um jogo tão importante como o Atlético tem e separei a pergunta que resultou na famosa declaração do Thiago Nunes separei alguns trechos, separei alguns tópicos e primeiro eu vou mostrar a pergunta pra vocês pra depois a gente começar a realmente discutir, debater o que o Thiago Nunes quis dizer com isso se foi pra jogar pra galera do Sul porque eu vou mostrar aqui pra vocês agora na tela o pessoal da Zero Hora já foi lá e já fez um postzinho jogando oba-oba, falando em desgaste com a diretoria aí eu fui ler a matéria achando que tinha algo de bastidores algo que eu não sabia era sobre o Bozev então algo ínfimo em relação a tudo que acontece no ano da Atlético então eu vou mostrar pra vocês a pergunta e a partir disso vou destrinchar a coletiva com vocês mostrando os trechos, enfim, beleza? olha a pergunta que resultou na declaração sobre entregar o Boné sobre continuar ou não no Atlético Thiago, bom dia, boa tarde bom dia, boa tarde você teve a oportunidade hoje de deixar seus jogadores descansando assim como no jogo contra o Santos mas você, Thiago Nunes, não descansa como é que você chega pra essa decisão em meio a um turbilhão de situações de jogo atrás de jogo a gente sabe que você é uma pessoa que gosta muito de se preocupar com a parte de logística também, tá em cima disso chega talvez com o psicológico um pouco diferente fisicamente também falando, porque a gente sabe que cansa então rapaziada, vamos lá foi uma pergunta que, primeiro de tudo, foi propícia a um desabafo a gente tem que levar em consideração que eu trabalho há algum tempo no futebol há pouco tempo, são quase 5 anos trabalhando com imprensa esportiva com jornalismo esportivo e uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu já tirei essa conclusão que tem gente que sabe usar muito bem a coletiva de imprensa pra se manifestar em relação a N coisas que não são só as palavras que dizem Vanderlei Luxemburgo faz muito bem isso o Abel Braga fazia muito bem isso e parece que o Tiago Nunes aprendeu a fazer muito bem isso vamos por ordem pra gente entender mais ou menos o que aconteceu durante toda a coletiva eu vi os 18, 19 minutos de coletiva e separei alguns tópicos, algumas declarações pra conversar com vocês e eu fiz um roteirinho só pra ir acompanhando pra vocês não acharem ah, o cara não sai do computador não tem um roteirinho aqui pra eu ir acompanhando e desmembrando com vocês o Tiago Nunes entra na coletiva vermelho de sol falando sobre o cansaço que foi a partida contra o Bahia porque é uma partida que é meio out of context fora de contexto no meio de uma semana tão decisiva e o contexto da partida onde o Atlético martelou onde o Atlético foi melhor onde o Atlético mesmo sem jogar o seu máximo poderia ter saído com a vitória e não conseguiu carimbar nesse final de turno um turno que foi muito sólido com o Atlético jogando muitas partidas com time reserva terminar com 29 pontos quase 30 pontos seria um grande feito o Atlético não conseguiu foi uma derrota meio frustrante isso já desgasta a pessoa fez muito calor na hora da partida a bochecha do Tiago Nunes estava vermelha então isso tudo cria um contexto de desgaste e ele começa falando isso sobre como é que foi difícil o tamanho desgaste físico da partida o desgaste emocional pela frustração da derrota sendo que a repórter já ia fazer uma pergunta da cara levantando uma bola mas aí vocês viram a pergunta então juntou tudo um desgaste emocional, um desgaste físico do momento da partida que não tem tanta importância com uma pergunta não estou criticando a pergunta da repórter foi uma pergunta até sensata um tweet viralizou durante a semana falando que é até pouco um torcedor falando que pouparia até o Tiago Nunes que o jogo contra a Bahia então acho que existe todo um contexto se a partida foi fora de contexto a pergunta teve muito sentido só que entrou dentro de uma sequência onde já se falava de muito desgaste já se falava de muita enfim e o Tiago Nunes acabou dando aquela resposta então acho que se caminhou para ele fazer um certo desabafo aí primeiro trecho que eu separei de tudo que ele falou vocês vão ver aqui embaixo falou que no Atlético o próprio ano se resume a só treinar o time é algo que é muito comum na Europa já aconteceu isso no Atlético Paraná em São Paulo Autônia e o cara ser um manager não ser só um treinador o Arsene Wenger era um cara que fazia muito isso o Guardiola no Barcelona tentava acompanhar os passos de La Masia no futebol alemão eu vou tentar falar o nome certo Julian Nagelsmann que era o técnico do Hoffenheim ou está no RB Leipzig um cara que tenta passar todos os processos os processos parecidos em todas as partes do clube então é algo comum no futebol europeu que o Atlético é mais um ponto que o Atlético sai na frente no futebol brasileiro então ele fala sobre isso fala sobre essa multifunção que ele tem mas eu acho que ele meio que sugere a diretoria ele meio que pede a diretoria um cara mais cascudo do lado dele um cara para dividir essa função durante a coletiva ele fala do Paulo Miranda mas o Paulo Miranda apesar de ter sido um jogador multicampeão ter sido um cara importante na história do Atlético um cara que sabe lidar com o jogador eu acho que não é o cara que o Thiago ainda conta do lado dele então acho que ainda não é esse cara aí muito se falou do Diniz muito pelo Santos ter feito uma proposta para o Diniz ser esse cara de trabalhar em todas as áreas do clube trabalhar na base, trabalhar no time profissional trabalhar com os jogadores mas também acho que a relação do Atlético o Diniz ficou muito desgastado o Autores seria um bom nome existem outros profissionais do mercado que eu acho que fariam bem esse papel o futebol brasileiro acho que tem uma figura muito viva do Raí no São Paulo que tenta ser esse cara mas existem muitos tropeços do Raí na gestão de São Paulo que não cabe falar agora mas acho que o Thiago quer um cara para dividir esse papel com ele não que ele queira abrir mão mas se ele quer dividir entendeu? então acho que isso é uma indireta para a diretoria jogou isso no ar para mostrar uma certa insatisfação mesmo e ver se o cara está realmente desgastado e o Thiago precisou desse momento para falar assim cara, preciso desse cara do meu lado preciso de um cara forte do meu lado preciso de um cara que consiga somar ao meu grande trabalho um fator que preocupa é o tempo de contrato do Thiago é um contrato que vem acabando mas eu acho que é só um fator para melhorar o trabalho dele ele dá uma direta para potencializar um trabalho que é muito bom o Thiago sabe a importância dele no Atlético o Thiago sabe o trabalho que ele vem fazendo aconteceu um exemplo muito vivo no Brasil que recentemente foi a saída do Rogério Senna do Fortaleza para o Cruzeiro não estou comparando o Atlético com o Fortaleza mas era mais ou menos no mesmo patamar o que o Rogério fez no Fortaleza o Thiago vem fazendo no Atlético era um cara que conseguiu estruturar um trabalho muito bem então acho que o Thiago não abandonaria e nem vai abandonar o clube como o Rogério fez mas esses foram os pontos esses foram os trechos falei do Paulo Miranda do tempo de contrato um trecho muito legal que veio logo depois da resposta dele se eu pegar o boné e tal foi esse trecho que vocês vão ler aqui sobre como ele foi bem recebido no trajeto dele saindo do Rio Grande do Sul e vendo para Curitiba e posso dar um relato pessoal como já dei no vídeo que viralizou que vocês provavelmente já devem ter visto o torcedor do Atlético o torcedor atleticano e o atleticanismo como vocês gostam de falar como a gente gosta de falar abraça muito quem quer crescer junto com o Atlético e o Thiago Nunes entendeu isso tanto que ele fala que ele e o clube estão sedentos de oportunidade e falam em sinergia então quem está junto do Atlético quem trabalha para fortalecer o Atlético para construir um Atlético melhor para construir um Atlético maior a torcida abraça muito a torcida chega junto a torcida dá carinho e eu acho que é inlegável a quantidade de carinho que o Thiago Nunes recebe então ele sabe disso falou que já comprou um apartamento em Curitiba elogiou muito a cidade elogiou a hospitalidade do povo curitibano do povo paranense então logo depois de ter dado uma declaração que ele dá uma certa cobrada na diretoria mas de maneira melífona joga uma certa responsabilidade para o internacional que como eu falei a empresa gaúcha já está repercutindo isso então um certo clima de ah vamos virar isso os caras estão em crise já passa para o outro clube e ele não foi sua única coisa que ele jogou para o internacional vou falar mais à frente e enfim mas logo depois ele deixa claro que está feliz que é bem tratado que está feliz na cidade fala muito sobre a família e sobre a família estar bem então foi o que eu falei tirar uma declaração de contexto é muito fácil mas você vendo a Curitiba o Thiago deixa claro em vários momentos que ele está feliz realmente no Atlético que ele é um cara que ainda tem muito a dar para o clube e muito a receber também então esse ponto eu achei muito importante deixar claro porque a maioria das matérias não cita mas aconteceu aí falou sobre sedento de oportunidade falou sobre sinergia aí começa falou sobre a saúde mental dele ele foge dos noticiários porque é mais ou menos isso ele jogou a bomba para os noticiários mas eu estou fugindo deles e se ele foge provavelmente ele faz isso com o elenco também ele afasta o elenco de todo esse oba-oba e mais uma declaração que acho que faz parte de toda essa final faz parte de todo o contexto que ele quis jogar uma certa responsabilidade para o Inter e tirar uma certa responsabilidade do elenco ainda mais que os resultados do final de semana ele fala que o show está acoplado que o pessoal lá está confiante mas destaca que o Atlético é uma equipe cascuda então é isso eu acho que as declarações do Thiago tiveram mais de uma intenção ele tentou dar uma pressionada na diretoria sim para ter um cara mais forte é uma opinião minha é uma leitura de coletiva minha eu acho que seria muito útil para o Thiago ter um cara mais experiente ali do lado dele não que ele não seja capaz mas faz parte de um processo de crescimento você ouvir você aprender então acho que isso fez parte daquela declaração ele quer dividir mais parte do trabalho que ele vem fazendo ele jogou uma responsabilidade para o Inter fala sobre chope comprado elogiou o Rafael Claus então já joga uma responsabilidade na arbitragem também joga uma responsabilidade no Inter de ver um clube em crise mas provavelmente o clima no caju está ótimo então ele usou muito bem a coletiva para fomentar a grande decisão para fomentar mais talvez o segundo jogo mais importante o jogo mais importante dessa trajetória do Thiago no Atlético então achei ele muito sábio achei ele muito malandro achei que ele mostra que a idade dele não reflete nas atitudes ele é um cara que mostra ser muito mais experiente do que aparenta que o tempo de futebol dele ensinou muito aí beleza rapaziada então acho que vocês podem ficar calmos acho que o Atlético ainda vai ter Thiago Luiz por muito tempo então respondendo a pergunta da Thumb do título foi necessária a declaração do Thiago Luiz achei necessária sim achei que foi uma boa coletiva achei que depois de ver esses vídeos a torcida atlética pode ficar mais tranquila beleza como eu sempre falo semana de decisão tamo junto amos tchau 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 tchau